Oi gente, tudo bem com vocês? Finalmente saiu-se o calendário da segunda parcela, né? Nós estávamos ansiosamente aguardando esse calendário. Então esse é o assunto desse vídeo. Mas antes de começar esse vídeo, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Renata Martins e estou aqui todos os dias trazendo atualizações do auxílio emergencial. E se você já é inscrito aqui no canal, não esqueça de compartilhar esse vídeo e deixar aquele seu like. Então vamos falar agora sobre o calendário da segunda parcela. Finalmente saiu, né? Hoje dia 15, sexta-feira de maio, né? Dia 15 de maio, sexta-feira, saiu o calendário, onde eu deixei ter uma live aqui, né? Onde estava o presidente do Brasil e o presidente da Caixa, né? E onde ele estava falando sobre a segunda parcela. Então hoje foi divulgado, né? Sexta-feira. E teve uma mudança aí, gente, no recebimento, né? Desse ano, desse segundo calendário aí, né? Eu vou mostrar aqui, aqui ó, mudança no recebimento para quem indicou conta bancária. Então se você é um daqueles, né? Daquelas pessoas que indicou a conta bancária, gente, teve uma mudança aí, né? Porque antes você, o dinheiro era transferido direto para a sua conta, quando você fez o cadastro, o dinheiro, você indicou uma conta e o dinheiro foi direto para a sua conta, né? Que você indicou. Então, gente, teve uma mudança. Agora todos vão receber direto no aplicativo da Caixa Tem, né? Então assim, o seu dinheiro também vai agora para a conta social digital. Não sei se vai funcionar, né? Porque devido muito congestionamento, o aplicativo na primeira parcela não deu muito certo, né, gente? Então teve muito congestionado, mas teve umas melhoras, teve umas melhoras aí nas versões, que no meu ponto de vista não melhorou muita coisa, né? Mas enfim. Então assim, no primeiro momento, o seu dinheiro vai ser colocado colocado nessa conta social digital. Essas pessoas que, com certeza, não sabem como é que funciona o aplicativo, né? Tem a função, gente, de você pagar boletos, né? Então você pode pagar o boleto de conta de água, de energia, luz, né? Que é energia e luz, telefone. Então assim, esse dinheiro vai ser depositado. Você também pode usar um cartão virtual que tem para fazer compras, né? Onlines em débitos, né? Então, o primeiro momento vai ser depositado nessa conta e você vai poder movimentar somente dessa forma, pagando boletos, né? Ou então usando o cartão virtual digital. aí se você não movimentar essa conta, né? Se você não movimentar automaticamente, né? Eles vão depositar o seu dinheiro depois naquela conta que você indicou, né? Que é aquela conta sua que você, se tiver, se você não gastar pagando boleto, nada, sobrar aquele dinheiro lá, eles vão passar esse dinheiro para a sua conta, aquela que você indicou. Eu não sei bem o porquê que eles fizeram isso, né? Mas agora vai ser assim. Eu, eu particularmente, se eu tivesse indicado uma conta, eu não teria gostado muito dessa situação, não, né? Mas então, essa é a nova mudança que teve. Agora eu vou falar sobre os calendários, né? São três calendários, né? Vamos aqui. Hum, cadê? Aqui, ó, são três calendários. Ó, um é para receber em poupança social, um é para saque em espécie de beneficiário do Bolsa Família, um é para saque em espécie, é para, é, da, é, um é do saque, né? Da conta, um eles vão depositar na conta social, um é para o Bolsa Família, e o outro é para quem vai sacar o recurso, né, da conta social digital existente, né? Então, vamos lá. Vamos aqui, ó, o primeiro calendário ficou assim, gente, ó. Ó, depósito em poupança social digital. Então, é aqui. Lembra que ele sempre deposita, a gente fica um período lá na nossa conta social digital, e a gente pode fazer, né, usar esse dinheiro como pagar boleto, essas coisas, e a gente, ou transferir esse dinheiro, né? Vamos lá. Vamos ser para os nascidos de janeiro e fevereiro, são 20 de maio. 20 de maio vai dar numa quarta-feira, gente. Então, na semana que vem, na quarta-feira, é... Maio é abril, dia 21 de maio, quinta-feira. Vamos ver aqui, 22, né, dia 22, maio e junho, dia 22, que vai dar numa sexta-feira. Dia, julho e agosto, dia 23, que vai dar no sábado. Setembro e outubro, que vai dar na segunda-feira, que é dia 25 de maio. E novembro e dezembro, dia 26, que é numa terça-feira. Esse é o depósito, vai ser depositado na conta social digital, né? Agora, vamos para o calendário do Bolsa Família. Do Bolsa Família, gente, ó, número do NIS terminado em 1, será em 18 de maio, que dá na segunda-feira. Então, quem for beneficiado do Bolsa Família, a partir de segunda-feira, vai começar a receber. Quem for com final 1, final 2 do NIS, vai ser dia 19 de maio, final 3, dia 20 de maio, final 4, vai ser final 4, dia 21, final 5, dia 22, final 6, dia 25, final 7, dia 26, final 8, dia 27, final 9, dia 28, final 0, dia 29. E temos também o calendário. E aqui, ó, saque da poupança social ou transferência para as contas indicadas dos trabalhadores. Será a partir de janeiro, janeiro será dia 30 de maio, ou seja, a gente vai poder sacar, né, ou transferir para outras contas indicadas, né, a partir, né, dia 30, né, de maio. Dia 30 de maio vai dar num sábado, gente. Então, janeiro, dia 30 de maio, dá num sábado. E, ó, fevereiro, dia 1 de junho. Março, dia 2 de julho. Abril, dia 3 de julho. Maio, 4 de julho. É, junho, dia 5 de junho. Julho, dia 6 de julho. Agosto, dia 8 de junho. Setembro, dia 9 de junho. Outubro, dia 10 de junho. E novembro, dia 12. E dezembro, dia 13. Então, teve essa mudança aqui, nesse parte que é o do saque, né, que aí, agora, lembra que eles falaram que ia mudar, que ia ficar um 1 pra cada dia? Então, é aqui que eles fizeram, porque antes era tudo junto, né, janeiro e fevereiro, sacava no mesmo dia. Agora, não. Cada um, num dia, né? Então, gente, ó, janeiro, dia 30. Fevereiro, dia 1. No caso, primeiro, por quê, gente? Tem um domingo aí, né, gente? Deixa eu ver se tem um domingo. É isso. Isso, tem um domingo aí. E aí, por isso que aconteceu essa diferença aqui. Mas, enfim, gente, agora é separado. Antigamente, não. Era dois meses junto, né? Sacava janeiro e fevereiro junto. Agora, não. Saca só. Aqui, ó, só a diferença é só no recebimento da conta, né? Vai ser depositado no mesmo dia de janeiro e fevereiro. Porém, no saque será separado, né? Cada um com o seu dia aí. Então, gente, esse foi o calendário. Eu vou deixar aqui no final, gente, o calendário certinho também pra vocês verem maior, tá? Então, gente, é uma notícia muito boa esse calendário. Espero que eles não mudem esse calendário, porque no primeiro teve umas alterações. Ele sempre esteve mudando. Mas, creio que não, pela demora de todos sair esse calendário. Eu creio que agora vai ser esse mesmo. E é uma boa notícia aí pra gente. Espero que dê tudo certo dessa vez, né? Que não aconteça todo aquele erro, né? No aplicativo, né? Vamos ter fé, gente. Gente, muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.